Olá viajantes, hoje a aventura é no Parque Chau Rá, na Riviera Maya. Nosso passeio ficou um pouco comprometido por conta da chuva, mas a gente tentou aproveitar ao máximo tudo que o parque oferecia. O parque tem diversas atividades como snorkeling, passeio de boia pelas corredeiras, tuboágua, caminhada, passeio de bike, lagos, lagoas, cavernas, cenotes, muita coisa bonita e bacana para você correr. O parque tem diversas atividades, mas a gente tentou aproveitar ao longo do que o parque tem diversas atividades. Aqui você veio com o snorkeling, tem umas boinhas de apoio para você descansar. Ali, lá no fundo, tem o toboago que a gente já vai descer. Estamos aqui só curtindo, boa novidade. Não esquece de dar aquele joinha no nosso vídeo, inscreva-se no canal e acompanhe o vídeo. Acompanhe os próximos vídeos sobre Cancun. Um grande beijo e até a próxima. Tchau!